Oi gente, no vídeo de hoje eu vou arrumar juntinho com vocês a lancheira de quinta-feira da minha irmãzinha Ontem foi feriado, já deu pra descansar, aí foi feriado ontem e não teve aula E o que a gente fica? Com preguiça Mas o que a gente tem que fazer? Levantar da cama, tampar a preguiça de lado e vambora que só falta quinta e sexta Então já vai deixando muito like, chuva de like Aproveitando pra se inscrever no canal se você ainda não for inscrito E se você tá afim de se divertir comigo, foca no vídeo Manda essa menina pra escola, vai todos de mandar essa menina pra escola Vamos arrumar a lancheira dela Porque ir pra escola, estudar, aprender é muito importante Mas depor as nossas energias também é Porque é disso que o nosso corpo precisa E é como eu sempre falo com a minha irmãzinha Ainda mais a gente que tá em fase de crescimento A gente tem mesmo é que repor as nossas energias Porque é disso que o nosso corpo precisa E também porque saca o vazio, não para em pé Agora chega de enrolação e vamos mandar essa menina pra escola Porque a escola tem hora pra chegar, tem hora pra sair E se a minha irmãzinha chegar atrasada na escola Eu também vou chegar E assim não vale Agora vamos lá, já tô com a preguiça de lado Vambora porque essa semana só tem quinta e sexta pra gente terminar de ir Hoje na lancheira da minha irmãzinha Eu tô mandando dentro desse potinho mega fofo da Patrulha Canina Olha só gente, que coisa mais fofa Minha irmãzinha apaixonada E esse potinho ele é super legal Porque ele é transparecente aqui nessa parte de cima Aí o legal que dá pra minha irmãzinha ver É todo o lanchinho que ela tá levando aqui dentro Hoje eu tô mandando um biscoito polvilho pra ela Foca aqui que eu vou mostrar pra vocês E dentro desse potinho eu tô mandando biscoito polvilho Tô mandando uma quantidade bem legal Que dá pra minha irmãzinha dividir com as amiguinhas Potinho prontinho Só é fechar e colocar na lancheira da minha irmãzinha Vou até pegar um aqui pra mim Porque eu não sou boba e nem nada Com a aderência eu já vou aqui repondo as minhas energias Ah gente, eu tô mandando uma quantidade boa pra minha irmãzinha Que dá pra ela dividir com as amiguinhas dela Porque minha irmãzinha ama demais dividir o lancho com as amiguinhas E pra acompanhar o biscoito polvilho da menina Eu tô mandando também suquinho de varacujá Com vitamina C prontinho pra beber Tudo de bom, muito gostoso Eu já tô mandando ele geladinho Já deixei ele por 30 minutinhos na geladeira Já tá perfeitinho, bem geladinho, bem gostosinho Só colocar na lancheira da minha irmãzinha Que ele vai ficar conservado até a hora do recreio E é esse suquinho que eu mando na lancheira da minha irmãzinha Eu sempre gosto de mostrar a marca pra vocês Porque vocês sempre me pedem E porque a vez vocês também querem levar E porque o que é bom a gente compartilha aqui Não tem essa de segredo A gente mostra mesmo qual que a menina tá levando na lancheira E o que eu acho muito legal nesse suquinho É que ele vem com um canudinho Que é praticidade E o canudinho dele é transparente Aí dá pra minha irmãzinha ver todo o suquinho que ela tá tomando Se eu ia agitar, colocar o canudinho aqui e se deliciar Porque geladinho já tá indo E o potinho é transparente em cima E o canudinho também Então dá pra minha irmãzinha ver todo o lanchinho que ela tá levando E o que ela tá tomando Também tô mandando na lancheira da minha irmãzinha A fita preferida da menina Que é a danada da maçã Já lavei ela bem lavadinha Coloquei esse óculosinho mega fofo nela Amarelo Coloquei ela aqui no papel toalha E já tá prontinha pra ir na lancheira da menina E maçã é sempre bom mandar na lancheira da menina Porque faz muito bem pra garganta Ainda mais pra minha irmãzinha que sempre tá cantando E porque também na lancheira da menina Só vai o que a menina gosta e o que a menina realmente vai comer Na hora do lanche Deixa a menina ser feliz Deixa a menina comer o que ela gosta Já almoça, janta, come legume, verdura, fruta Tudo bonitinho, tudo certinho Então na hora do lanche Deixa a menina levar o que ela gosta E deixa a menina ser feliz Não adianta ficar mandando aquelas coisas na lancheira da minha irmãzinha Inventando o que a menina não gosta Uma fruta que a menina não gosta Porque senão o que que acontece? Volta tudo pra casa E assim não vale Porque o intuito é a menina repor as energias Porque é disso que o nosso corpo precisa E porque também saco vazio não para em pé E também tô mandando na lancheira da minha irmãzinha Danoninho Que é o iogurte preferido da minha irmãzinha Hoje eu tô mandando sabor morango e banana Um dos sabores preferidos da minha irmãzinha E o que eu acho muito legal no Danoninho É que ele sempre vem com um personagem Que super incentiva a minha irmãzinha A comer e tomar todo o lanche dela Ele já tá indo bem geladinho É praticidade É um iogurte que já vem prontinho Só é minha irmãzinha agitar Tirar a tampinha E se deliciar E o personagem, gente Vem a personagem na frente E aqui atrás Vem o Dino Que é super fofo E o legal desse Danoninho aqui Porque ele já vem nessa embalagem A minha irmãzinha não precisa A gente fica levando a colherzinha na lancheira Pra poder tomar o iogurte dela Porque ele já vem nessa embalagem Que é praticidade E Danoninho É perfeito pra hora do lanche Perfeito pra levar na lancheira Ele pode ficar até 5 horas Fora da geladeira Ele é rico em vitamina D E também é fonte de cálcio Que é muito importante Ainda mais pra gente Que tá em fase de crescimento E Danoninho A praticidade é super gostosa A menina ama demais E não pode voltar na lancheira Da minha irmãzinha A menina não fica sério E também hoje Na lancheira da minha irmãzinha Pra dar aquela energia Na menina Que precisa Porque tá vindo do feriado Bate aquela preguiça Já vai fazer atividade Tarefa Devia na escola Eu tô mandando Cereal Nescau Que é perfeito Pra hora do lanche Prontinho já Pra colocar na lancheira Da menina Só é a menina Levar e se deliciar Na hora do lanche É cereal Nescau É bem legal também Pra colocar no meio do leite Misturar É muito gostoso Eu e minha irmãzinha A gente gosta de fazer isso Nosso lanche da manhã Mas na hora do lanche da escola A gente gosta de levar Pra comer como se fosse Biscoitinhos de chocolate Aqui em casa A gente chama de Bolinhas de chocolate A gente não fala Que é cereal Nescau A gente fala Que são bolinhas de chocolate Super crocante E minha irmãzinha A gente ama demais levar Pra dividir com as amiguinhas Porque aqui dentro Vem uma quantidade Bem legal É super gostoso Bem crocante E é de chocolate Nescau Que dá aquela Super energia Na menina Pra fazer aquelas atividades Que é muita atividade Que já é no cima da gente Então tem que ter Um chocolatezinho ali Pra ir repondo as energias Hoje eu tô mandando Cereal Nescau Que ele é perfeito Pra hora do lanche Perfeito pra levar Na lancheira E ele cabe na lancheira também Claro que não pode faltar Xamito Lê experimentado Com lactobaciluzinho Com fonezinho Com LSD É Xamito Xamito na frente Xamito atrás Porque Xamito é bom demais Uhul Aonde tem criança Tem Xamito E aonde tem Xamito Tem proteção E cuidado Aí tem gente que pensa Ah, mas então Xamito é só pra criança Não, gente Xamito é pra quem? Que tá muito bem protegido Aqui em casa Tem uma boa Ele toma Xamito Porque é um leite imitado Com lactobaciluzinho Fonezinho É Nesle É Xamito É tudo de bom É muita proteção Tá todo mundo Xamitado Mas muito bem protegido E chocolate rolou Pra dar aquela energia Na menina O chocolate mais fofinho Da Nesle O que fez parte Da infância Da minha mãe E agora tá fazendo Parte da minha infância E na minha irmãzinha E a gente já faz Atividade Mas a galera Faz dever Faz um monte de coisa Na escola Então tem que ter um chocolate Pra repor as energias E dar aquela alegria Na menina Porque se não Menino não faz nada Tem que ter um chocolate Pra dar energia Ui E garrafinha de água Porque água é vida Água é tudo Tem que beber bastante água Bastante líquido Pra poder se hidratar Não pode esquecer No frio No calor Tá saindo Não tá voltando Garrafinha de água Não pode ficar sem Tem que ficar sempre com a gente Pra gente tá muito bem Hidratado Água é vida Água é tudo E a toalhinha é guardaná Porque é pra aquela hora Que a menina vai repor as energias Ela já pega assim a toalhinha E coloca ela aberta no colo Porque o que for cair no uniforme Vai cair na toalhinha E também pra hora de comer Cada alimento Cada refeição Já pega ali Lava bem a mãozinha Vem com a toalhinha Que seca bem secadinha Aí sim você tá prontinho Pra poder repor as suas energias E se você não tem tudo isso Que eu mostro aqui Não tem problema Só solte o sonho Se a sua escola oferece lanche Pega a fichinha Entra na fila Come tudinho Se você leva um lanche Uma fruta Um biscoito de casa Também come tudinho Porque o que vale mesmo O importante É você repor as suas energias Porque é disso Que o nosso corpo precisa E saco vazio Não vale pé Então tá combinado Pode ser um lanche da escola Pode ser um lanche Que você leva de casa Mas o que não vale O que não pode É você ficar sem Repor as suas energias E agora chega de enrolação E vamos lá Colocar tudo isso aqui Dentro da lancheira da menina Porque senão vai chegar atrasada E vambora Então vamos lá Deixe seu like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E vá lá no meu Instagram Se chama E asmi Fernandes E me briga Vai asmi Fernandes Grava beijo Todo dia Para o seu canal E ainda Se você Manda beijo 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 Tchau Tchau Lancheira de quinta-feira Prontinha Garrafinha de água Vai aonde Vai do lado da mochila Mesa Não esqueça de Contigo Os meus vídeos Já vou todos vocês Já sabe Quem quer me acompanhar Sobe de elevador Quem não quer Desce de escada E manda essa menina Para a escola E vambora Porque não vale Ficar parado Olhando pro ar Vambora O negócio acabou Tá passando Tá indo embora Ué 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 Ué